Estamos na 12ª caminhada em memória Chacina da Baixada, vindo de uma semana muito ruim, trágica por Rio de Janeiro. Nós tivemos vários episódios de vítimas de bala perdida, de bala achada e até mesmo caso de execução. O que a gente entende é que isso não contribui para a desconstrução da violência. A população que viu o seu igual ser executado, na verdade agora, quando pegar o agente do Estado, vai encará-lo ainda mais como inimigo de guerra. Isso não constrói nem para a sociedade, nem para as polícias. Independente da opinião de cada pessoa, a violência no Rio de Janeiro nunca resolveu o problema da violência. Se toda a brutalidade do Estado nas comunidades resolvesse, nós estaríamos hoje pacificados literalmente. O que nós não vemos é isso. Nós temos hoje números análogos há 10 anos atrás, voltou a subir de maneira exorbitante os homicídios e os autos de resistência. A nossa opinião é que temos que rever essa política. Não há como nós continuarmos o Estado em situação de guerra.